E aí, camada! Esse é o podcast do Rei Grifo. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei para o exército. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como o Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje, nós estamos aqui para falar sobre a Guerra do Velho. Quer dizer, só Guerra do Velho, não a Guerra do Velho. Que foi escrito pelo John Skalzen, publicado em 2005. No ano seguinte, ele foi finalista do Prêmio Hugo, lá fora. E aqui no Brasil, ele foi publicado pela editora Aleph, em 2016. Ele é o primeiro livro de uma série, na verdade, acabou se tornando, né? Sim, são quatro até agora. Não sei se tem planejamento para mais. Sendo que aqui no Brasil já foram três lançados. E aqui tem uma grande piada com o nome na capa, né? Sim. A Guerra do Velho. Que é o hífen, né? Isso. Aí acabou virando uma marca. Porque muita gente reclamou, só que muita gente achou super divertido a ideia do hífen na capa. E aí, eles colocaram em todas as capas. Então, Brigadas Fantasmas e A Última Colônia. A Última Co-lônia. Sendo que A Última Colônia foi lançada agora, em julho. E o Brigadas Fantasmas, em 2017, um ano depois. É, ele é um dos livros mais recentes da Aleph, né? A Última Colônia. Thaís, sobre o que é A Guerra do Velho? O resumo da editora fala que a humanidade finalmente chegou à era das viagens interestelares. A má notícia é que há poucos planetas habitáveis disponíveis. E muitos alienígenas lutando por eles. Para proteger a Terra e também conquistar novos territórios, a raça humana conta com tecnologias inovadoras. E com a habilidade e a disposição das FSD, Forças Coloniais de Defesa. Mas, para se alistar, é necessário ter mais de 75 anos. John Perry vai aceitar este desafio. E ele tem apenas uma vaga ideia do que pode esperar. Só uma curiosidade, Thaís. Esse ano, em 2019, três contos do John's Cause foram adaptados na coleção Love, Death & Robots. Ah, que interessante. Os três contos são aquele Quando o Iogurte Domina Tudo. Ah, sei. É um dos mais bizarros. Aquele Three Robots, que é aquele dos três robôs e os gatos. Eu acho que é o meu preferido esse. Provavelmente. E o outro que é o de história alternativa, que é aquele que mostra o Hitler morrendo várias vezes. Ah, sei. Então, basicamente, os três principais de comédia, que eu acho, da série, são todos do John's Cause. E, interessante que você falou essa curiosidade, porque o Guerra do Velho já foi comprado pelo canal Sci-Fi. Mas, ainda, a gente não tem história originária. Já faz um tempo, já faz quatro, cinco anos, mas a gente não sabe o que eles estão fazendo com isso. É, o que eu sei especificamente é que eles têm ideia de fazer uma história sobre as Brigadas Fantasmas, não sobre o Guerra do Velho. Então, não sei. Mas seria as Brigadas Fantasmas em si, não? Isso. Seria, assim, é dentro do mesmo universo, etc. Mas não é com o John. Ah, tá. Que seria o personagem principal aqui desse livro. Isso. O John, eu não sei se ele aparece nos outros livros. Eu não li os demais livros. Mas é uma pena, seria, se ele não aparecesse, porque ele é um dos meus personagens predilados aqui. Peraí, vamos falar, então. Thaís, o que você achou da Guerra do Velho? Não, quer dizer, do Guerra do Velho. Eu gostei. É um livro de leitura bem rápida, mas ele não chega a ser aquele livro fast food. Igual o Jogador Número 1, essas coisas. Ele ainda é um livro em que ele discute alguns temas importantes sobre a humanidade, o desenvolvimento. E também faz a gente questionar o que é ser humano quando a gente tem outras raças envolvidas nesse processo. Então, eu tenho um pouco de problema com os personagens. Eu gosto do John porque ele é um livro em primeira pessoa. Não sei se fosse um livro em terceira pessoa, eu gostaria dele. Então, quando você é um livro de primeira pessoa, é fácil você gostar do personagem principal, né? Mas, no resto, eu acho personagens muito, muito, muito caricatos. Pode ter sido proposital, eu imagino que sim, mas eu acho chato ainda. Igual sempre tem aquele comandante que vai fazer parte do treinamento e vai ficar gritando com todo mundo. E vai falar que, ah, todo mundo vai errar. Ok, você tá falando uma coisa óbvia, a humanidade erra. Talvez outras raças não. Mas, nós somos humanos, nós erramos, né? E eu acho que é justamente isso. Nós erramos, o que importa é como nós vamos lidar com esse erro, né? Um ponto é que ele me lembra muito tropas estelares. Eu sei que isso é proposital. E até por isso, seja proposital algumas coisas, tipo o sargento gritando, esse tipo de coisa. Mas, eu acho que tropas estelares tem uma escrita muito melhor. Pode ser que eu tenha lido faz tempo e não lembre muito bem, eu teria que reler. Mas, é a minha impressão atual. E você, o que você achou? Eu gostei bastante na época que eu li. Foi, acho que logo que ele saiu, na verdade, aqui no Brasil. Deve ser uns dois, três anos atrás mesmo que eu li O Gado Velho. Eu não reli aqui, por causa do podcast. Apesar de eu ter lido todas as suas anotações. Eu lembro que os principais pontos que eu gostei do livro são o humor. Eu gosto muito disso. Eu gosto da ação também, eu acho interessante. E eu acho que tem uma construção do universo legal. Esse negócio de trazer diversas raças e as raças serem muito diferentes, assim. Muito, muito diferentes às vezes. Eu acho que isso é engraçado e interessante. Eu acho que a melhor parte realmente é o humor. É como se ele pegasse um dos meus autores de ficção científica, que é o Highland. E ele tentasse fazer uma versão bem mais mal-humorada, bem mais, opa. Bem mais, bem humorada das histórias do Highland, entendeu? Então, é isso que eu gosto no geral. Realmente, assim, eu não acho que é um livro, assim, nossa, com uma escrita fantástica. Nem trazendo grandes temas para a nossa reflexão. Como muitos livros de ficção científica, às vezes, acabam fazendo. Cito Duna ou Mãe Esquerda da Escuridão, esse tipo de coisa. Ele é um livro, assim, mais divertido. Apesar de ele citar umas coisas muito importantes, assim. Principalmente quando ele fala muito sobre colonização. E esse tipo de coisa que eu acho que isso é um tema relevante sempre, né? Mas eu acho muito bom o livro, assim, no geral. Eu acho ele muito divertido, assim. Eu acho que é um que eu indicaria primeiro para as pessoas, assim. Se você quer ler uma ficção científica sem... Porque muita gente, às vezes, fala que começa a ler ficção científica e fica entediado. Porque, assim, tem ficção científica que é muito densa mesmo. Até as mais legais, às vezes, elas são entediantes. Mas esse é um livro que eu acho que ele tem um ritmo muito dinâmico. Ele não é nem um pouco entediante. Eu acho que ele seria um dos melhores livros para alguém começar a ler ficção científica. Que gostaria de entrar nesse universo. Uma coisa que ele faz bem também, aquele humor de vergonha alheia. Ah, mas isso... A gente gosta, tem gente que odeia. Mas é que eu acho muito bom também. Você fica desconfortável pela pessoa. Meio The Office, sei lá. Pouquinho. Ah, vamos para os spoilers. Aí a gente pode falar melhor sobre o livro também. Parte do que nos faz humanos é o que significamos para as outras pessoas. E o que as pessoas significam para nós. Muito bem. Basicamente, contando todo o contexto do livro. O que que acontece? John Perry era um homem de 75 anos que teve sua mente transferida para um corpo jovem e aprimorado. Feito baseado no seu DNA. Ele parte, então, para uma guerra no espaço. Já que os recrutas são proibidos de voltar para a Terra depois que eles aceitam esse contrato. Entre os diversos adversários que os humanos enfrentam, o que se mostram mais problemáticos é os R.A. Eu não sei como é que se fala. É dois R seguidos. Uma raça de alienígenas que consegue prever saltos espaciais de naves e montar emboscadas através dessa tecnologia. O Perry, ele chega a ser resgatado depois de uma emboscada. Ele é resgatado pelas Brigadas Fantasmas, que inclui uma cadete, uma soldada, chamada Jane. Que é um clone aprimorado de sua falecida esposa. O John, ele termina o livro sendo promovido a Capitão por seu papel instrumental em descobrir e anular a tecnologia que os R.A.R.A.I. usam para prever os saltos espaciais. Essa tecnologia que foi fornecida pelos consul. Sim, a gente... Isso é um dos... Das coisas relevantes no livro que eu acho muito engraçado. É que, assim, ele começa a apresentar as diversas raças alienígenas. Agora, eu não me lembro de cabeça de uma das primeiras, mas ele fala assim... Isso aqui, isso aqui é o quê? Vocês acham que isso aqui é um inimigo, sabe? Era um povo bizarro com um bico e... E parecia que tinha lâminas. Era um negócio, assim, bem esdrúxulo. Aí todo mundo, assim, é... Realmente, parece bem perigosa essa criatura. Então, essa criatura aqui é uma criatura totalmente pacífica. Que é muito aliada dos humanos. Aí depois ele mostra, assim, uma outra criatura que é, tipo, um coelhinho. Um negócio mó bizarro, assim. E aí o pessoal... Ele... Isso aqui? Isso aqui é um assassino, sabe? Aí essa parte é meio Monty Python, eu acho. É, do coelho. Isso. Do Caleci sagrado. É, acho que é a besta de Kair Barnok lá, que é o coelho decapitador. Então eu acho engraçado, conforme vai aparecendo as raças alienígenas, esse contexto que ele vai dando pra elas. Tem uma hora que ele começa a descrever, um dos meus prediletos é a partir dos Covandus. Os Covandus, ele começa a falar assim... Não, os Covandus, eles são uma raça que eles avançaram muito tecnologicamente, assim. Eles têm naves avançadas e etc. E eles têm... Aí ele passa um tempão falando tudo que eles são de impressionantes. Eles parecem muito com os humanos, assim. Algumas diferenças básicas. Aí depois ele fala assim... Mas tem uma diferença muito fundamental pra eles. Eles... Os Covandus, em média, tem um palmo de altura, sabe? É, eles são uma polegada, né? Uma polegada. É uma polegada? É. Nossa, eles são bem pequenos mesmo. Os humanos pra eles são que nem Godzilla, assim. Eles entram na cidade destruindo prédios com as mãos, assim, sabe? Ele faz essas comparações, até ele compara com Gulliver. Ele até fala assim, que os caras são liliputianos. Tanto que o Jon, que é o personagem principal, depois que eles passam pela guerra contra o Covandu, ele fica meio psicologicamente afetado. É uma coisa que é comum com todos no exército, até porque eles só seguem ordens. Eles não sabem o porquê eles estão fazendo isso. Sim. E isso é muito comum em todos os exércitos, né? Apesar que hoje em dia... A gente até sabe do tipo... Ah, essas guerras que existem hoje... Ah, tem um motivo. Você até sabe o motivo. Pode não ser o real, mas você sabe. Então, às vezes, eles não sabem se eles tentaram, de alguma maneira, dialogar, chegar a um ponto pacificamente. Sim. Eles sabem que eles disputam coisas com essas raças. É a única coisa que eles sabem. E tem um personagem que até morre rapidamente, que é um cara que ele era um político. E ele era um político conhecido por dialogar, por ser pacifista, né? E ele fala, não, a gente tem que dialogar com as raças e blá, blá, blá. E é um dos primeiros que vão levantar isso. Porque é muito do tipo, eu sou líder aqui, eu sei, você não questiona. Mas quando as pessoas não sabem por que elas estão fazendo isso, elas não fazem tão bem. É, elas fazem na medida do possível. É como se você tentasse fazer uma coisa dentro de uma sala iluminada, mas sem saber quais são as próximas coisas. Você não tem uma previsão, assim. Parece uma sala de escape, em que as pistas, em geral, não tem nada a ver com nada. Sim, porque você não sabe exatamente qual é o objetivo final, né? É, você tem que ir em várias pra você saber o que você tem que fazer, em geral. É tipo, por tentativa e erro, né? É, tentativa e erro, do tipo, ah, eu tenho cinco números aqui, ah, vou tentar eles nesse cadeado. É tipo isso. Uma raça que eu acho muito interessante também, que aparece aqui, são os consul. São justamente os caras que deram a tecnologia pros harém lá. Porque eles falam, eles são a única raça que os humanos encontram que é muito mais avançada que eles e do que outras raças. Tipo, tecnologicamente, eles são muito inteligentes. Eles meio que idolatram a guerra, assim, uma situação de morte em guerra. Uma coisa meio Valhalla, quase, sabe? Então, isso é interessante porque eles são uma raça muito tecnologicamente avançada, só que, ao mesmo tempo, eles são uma raça muito religiosa. E a religião deles é um grande impedimento e um grande mistério, ao mesmo tempo. Porque eles têm um tipo de tecnologia que permitiria que eles dominassem os humanos, que eles fizessem um monte de coisa. E eles não fazem por motivos religiosos. Eles só ligam pra, tipo, sei lá, morrer em combate, um combate valoroso, umas coisas assim, né? É, o que dá a entender é que eles querem que as outras raças evoluam. Então, eles ficam apoiando ambos os lados pra evoluir as duas. É interessante isso. É um conceito que aparece em diversas histórias, eu já tinha visto. Isso aparece muito em quadrinhos, eu não sei se é um conceito comum na ficção científica. Talvez seja. Eu não sou um grande conhecedor da ficção científica lá dos anos 50, 60. Mas quadrinhos eu já me dei pra mim, muitas vezes, com essa história. Normalmente tem a ver com gente que está lucrando com a guerra e, por isso, apoia os dois lados. Mas, às vezes, é as pessoas que estão tentando fazer com que as raças avancem, por exemplo. Então, eu acho que talvez seja essa a figura dos consul aqui. Porque eles, quando os haré começam a apanhar dos humanos, eles pegam e dão a tecnologia lá de previsão do salto espacial. Em uma única batalha eles matam 100 mil soldados. Sim, exatamente. Porque eles fazem uma emboscada perfeita. Porque o salto espacial, uma das vantagens dele é que, quando você faz o salto, não dá pra prever onde você vai cair. O inimigo não consegue prever exatamente quando você está saindo do salto espacial, né? O salto espacial é aquele conceito de que as naves entram numa hipervelocidade, assim como se elas estivessem indo praticamente pra outra dimensão e voltando pra nossa, pra cruzar uma distância muito grande, numa velocidade grande bastante. Porque o transporte no espaço é complicado, né? Porque mesmo a luz, que seria a coisa mais rápida que nós conhecemos, ela não corre rápido o bastante pra chegar em galáxias diferentes, essas coisas, sem a gente morrer de velhice. É, eles falam que seria como se fossem universos paralelos. Sim, tecnicamente. A gente sai de um e entra no outro, é como se fossem outras realidades praticamente. Eu lembrei de um filme muito legal, aquele Enigma do Horizonte, que é aquele que a humanidade está começando a estudar isso, de saltos das naves, e eles descobrem que, realmente, ele vai pra um universo paralelo. Só que é o inferno. Inclusive, eu acho que o Warhammer, o 40K, os saltos das naves do Warhammer são feitas através do inferno. Isso, inclusive, vira uma grande história, assim. As forças do caos começam a perseguir a humanidade por causa disso, porque a humanidade ficava usando o plano do caos, que é o inferno, pra se transportarem. Eles entravam e saíam toda hora de lá. Eu acho que essa ideia talvez tenha sido tirada do Enigma do Horizonte, apesar que Enigma do Horizonte, não sei se é o criador da ideia de teleporte através do inferno. Algumas coisas importantes falar é, nos Estados Unidos, as pessoas só vão com 75 anos pra essas colônias, né? E eles só vão como soldados. Depois que eles servem, eles têm a opção, sim, de se aposentar. Depois que eles servem por 10 anos, sendo que a maior parte ali vai morrer nos primeiros dois anos, eles têm a opção de se aposentar. Já pessoas de países emergentes, aí eu sei da Índia, porque existiu uma guerra no passado entre Estados Unidos e Índia nessa história, e a Índia foi a grande perdedora. Não que os Estados Unidos não tenham perdido bastante coisa. E a Índia, as pessoas já vão quando nascem, pra lá. Elas são recrutadas imediatamente. Não, elas não são recrutadas, vivem em colônias. Ah, tá. Elas perderam o direito de morar na terra. Não é perderam o direito, elas simplesmente têm a opção de ir mais cedo. Não, mas quando nasce, qual é a opção? Elas têm a opção de ir morar nessas colônias. Elas podem ficar na terra. Quando elas são jovens. Sim. É que você falou quando nascem. Parece que elas estão sendo expulsas bebês. Não. Mas eu... Quando elas nascem, elas vão pra as colônias. Aí eu, meu Deus. Eles mandam um monte de foguete cheio de bebês, né? É, mas quando elas são novas, elas não precisam chegar até os 75 anos. Sim, faz sentido. E uma grande expectativa do John aqui é... Meu Deus, cheguei em 75 anos e eu vou fazer parte da FCD. Que é quem protege a terra e quem combate os aliens lá fora. Como é que eu vou lutar com 75 anos? Ah, sim. Essa é um mistériozinho, assim, que é resolvido muito rápido do livro, né? Sim, não é o grande mistério do livro, mas é interessante a expectativa dele de rejuvenescimento do corpo. E o que é entregue é um corpo novo em que eles falam sobre transferência de mente, mas aí eu acho que é um termo errado, não sei se é tradução ou se é da própria escrita. Não, é. O termo tá correto. Pra mim seria duplicar a mente. Não, em inglês ele fala transferir a mente também. Porque a descrição depois é ele se vê. É como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo e um é desligado. Então pra mim é duplicar e você desliga um. Não é duplicar porque é como se os dois estivessem se vendo, entendeu? Sim. Pra provar pra pessoa que aquilo não é um mero clone com as memórias dele. Que é ele. Que é ele de fato, entendeu? Será? Por isso que a pessoa fica ligada aos dois ao mesmo tempo. Será? É, então essa pode ser falso. A pessoa pode ter morrido ali. Pode ser só um artifício, exatamente. Uma coisa é você fazer Ctrl-X, Ctrl-V, recortar e colar. Mas transferir o quê? Porque assim, você tem que considerar o que é a mente humana. A mente humana é matéria? Ou ela é a energia elétrica que tá passando pelos neurônios? Ou ela é a liberação química? Porque assim, no momento que para a energia elétrica a gente morre. A gente tá efetivamente morto. No momento que para também a parte química a gente também morre. Mas se a gente transportar a nossa mente, entre aspas... É, é só um conjunto de memórias e protocolos de como é o nosso humor? Ou a gente continuaria mudando? Porque se você transporta para uma máquina, por exemplo, a nossa mente, seria assim... A singularidade, acho que é o nome. Singularidade é passar a mente humana para as máquinas. Então, mas isso não seria apenas uma cópia? Não é uma cópia sua, na verdade? E você mesmo morreu? Essa é a ideia que eu tenho quando eles falam sobre esse negócio da clonagem e transportar a mente. Então, eu acho que foi a preocupação do autor, do John Scalzi, falar que não era isso. Por isso que ele até tenta criar esse momento em que o cara tá se vendo através dos dois corpos ao mesmo tempo. Pra falar, ele tá com uma mente compartilhada. Na verdade é ele mesmo, nos dois corpos. Ele tá controlando os dois corpos. Então, no momento que ele desliga o corpo velho, continua sendo ele. Pode ter morrido ali. Morreu o corpo. Mas a mente acredita para todos os efeitos que é ela. Porque ele vai ter as memórias e ele ainda viveu temporariamente no outro corpo. No corpo velho e no corpo novo, entendeu? E é um corpo com aprimoramentos, né? Esse. É engraçado que todos os aprimoramentos, eles têm o trade marketing, né? Que é TM. É. Sabe? Que é... Copyright, né? É, Copyright. Que é exatamente isso. Que é a patente. Que é a patente das coisas. E aí é o... Ah, você tem o SmartPol, TM. Você tem o... Você tem o Grims, quem? Sei lá. TN. CatEye. É, tipo, CatEye acho que é verdade. Acho que é o CatEye mesmo. O Grims que eu inventei. Acho que é outro nome. SmartBlood. É, SmartBlood é o nome mesmo. SmartBlood eles falam. SmartBlood parece um dos mais úteis, na verdade. Que eles falam que é o... Que você não fica doente, é imune a toxina. E ele ajuda você a se regenerar. E ele bloqueia, tipo, sangramento quando você recebe ferimento. É, ele coagula, né? Isso. É bem interessante. É uma mistura de, assim... Manipulação de DNA e nanotecnologia super avançada. Os aprimoramentos. Eles... Os caras são verdes, inclusive, porque eles fazem fotossíntese, né? É uma forma de... De eles absorverem... Ele fala assim, de... De eles serem energeticamente mais viáveis. Porque... Eu não sei se existe a obrigação de ser verde. Porque eu sei que... Ok, a fotossíntese está ligada à clorofila. Mas... Isso é numa planta, né? Quando você passa por um humano, necessariamente... Porque tem uma outra história que os caras fazem fotossíntese. O Knights of Sidonia. Ah, sei. Você assistiu um pouco comigo. Não sei se você lembra. Aquele anime da Netflix. Isso. É um anime de Mecha da Netflix. Os caras pilotam aqueles robôs gigantes e tal. E eles... Os humanos vivem num asteroide. E como tem pouca comida e tal... Uma das tecnologias que eles desenvolveram... Para poder crescer a população... É fazer fotossíntese. Porque eles têm acesso à luz das estrelas. Então... Através da fotossíntese. Que é se alimentar da luz. Que é a mesma coisa que as plantas fazem. Porque os corpos, eles são muito grandes. Eles falam que... Por exemplo, o sangue deles corre quatro vezes mais rápido que o normal. Tem várias coisas. Tipo, o oxigênio é transportado mais rápido. Então, ele consumiria muita energia. Então, teria que comer muito. Se fosse numa lógica humana. De eficiência energética. O cara teria que comer muito o tempo todo. Tomar muita água o tempo todo. Porque tudo que ele produz é muito rápido. Até eu lembro de uma vez que estavam falando do... Se o Wolverine fosse um personagem real. Se ele pudesse se regenerar de verdade. Ele comeria que nem um maluco o tempo inteiro. Verdade. Porque ele precisaria de energia. Na verdade, para fechar os ferimentos. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Eu acho que é para eles serem eficientes. Mais eficientes com energia. Eles têm que absorver energia o tempo todo. Então, você está aqui dizendo que... Se eu estou doente, eu preciso comer mais? Sim, com certeza. Quando eu estou doente, eu como mais. E quando eu não estou, eu como mais. Porque eu estou me sentindo bem. É um fator importante. No dia da troca do corpo, o colega de quarto do John morre. Sim. Que é um cara que é bem irritante. Fica pentelhando todo mundo. E ele, no fim das contas, acaba sendo colega de quarto do John. Quando o médico fala assim... Ah, é o último candidato para o Brigadas Fantasmas. Aí o John acha até que é uma piada de mau gosto. Ah, tá. Mas não. O Brigadas Fantasmas é uma força especial. Em que as pessoas são criadas a partir do DNA de outras. É, eles são clones. São clones. E sem memórias esses. Então. E são pessoas que ou se alistaram e não conseguiram ir. Porque se alistam bastante tempo antes. Se não me engano, 10 anos antes. É. Se não me engano, quando você tem 65 anos, você tem a opção de preencher o formulário. De se alistar ou não. Tanto que uma das histórias que eu acho legal do John é essa história dele, da Cat, que era a esposa dele. Que eles têm idade parecida, né? É. Acho que era quase a mesma idade, praticamente. Quando eles tinham 65 anos, eles juntos se alistaram. Porque a ideia deles era, quando a gente fizer 75, então a gente vai meio que junto. Para as forças de defesa colonial. Só que ela morre antes disso. Ela falece antes disso. Ela tem um derrame. Isso. Que é um dos piores inimigos, segundo o Archer. O maior assassino que você usa é o derrame. Não é um ninja, não é um... É um derrame. É um derrame. As coisas mais perigosas são derrame, depois armas nucleares, depois... É, o Archer tem medo de... Cobras. De jacarés também. Ela morre e ele se alista sozinho. Mas o que acontece? Quando ele chega lá, ele encontra... Um clone dela. Um clone dela. Depois de um ano, né? É. Só que o clone não reconhece ela. Não reconhece ele, logicamente, porque não tem as memórias. E aí ele fica meio perdido, assim, porque... Pra ele, é ela, né? É difícil, né? Você ver a pessoa e não associar imediatamente. E eu acho bem legal esse fato do John de ser um homem que escreveu e ser um homem que sente falta no casamento. Porque ele fala, eu sinto falta da minha esposa, de ter alguém. Porque a gente vê muitas piadas, tipo, ah, casar, né? E muitas vezes de homem, né? Casamento é bom. Sim. Depende de quem você casa, o casamento é bom, em geral. É, a gente fala pela nossa esposa, na verdade, né? Tem gente que casa diversas vezes pra achar o certo. Então, eu acho muito interessante essa dinâmica do John. Se fosse uma mulher escrevendo um homem, ok. Sei, você acha que... Mas, por ser um homem, eu acho muito legal. Por ter sido um homem que escreveu um homem dessa forma. Isso. Ser, assim, mais... Eu não sei se seria mais emotivo ou se importar mais com o relacionamento. Sim. É, é interessante. Definitivamente. E eu acho um negócio interessante que é assim, o clone da Kate, que se chama Jane... Sagan. Sagan. Eles têm sempre o primeiro nome normal e o segundo relacionado a alguma personalidade, tipo... Um cientista. Um cientista. Tem um Einstein, tem um não sei o que lá. Ela se interessa por ele quando ela descobre que ele era o marido, tipo, digamos, da originária dela, praticamente da mãe dela, né? Uhum. Mas aí, na verdade, não nesse sentido, que ela fala... Eles chamam... O pessoal das Brigadas Fantasmas tem corpos que são desenvolvidos muito rápidos, porque esses corpos são desenvolvidos muito rápidos, né? A Jane fala que ela tem seis anos, né? É. Mas, apesar de ela ter, tipo, já ser adulta, ter a mentalidade adulta e etc. Porque eles recebem uma carga de treinamento e de... Mas eles não têm emoção adulta. Oi? Eles não têm emoção adulta. É, então. Aí, o que acontece? Ela fica interessada por ele, porque o pessoal da Brigada Fantasma chama eles de nascidos de verdade. Eu não lembro como é em português. Em inglês é Trueborns. É tipo isso. Os caras que nasceram mesmo na Terra são... Que tiveram uma vida antes, eles falam. É. Que tem pai e mãe, né? Porque os clones são, tipo, bebês de laboratório, né? Uhum. Então, ela se interessa muito por ele e por saber a respeito dela. Eu sei que o Brigada Fantasma é todo focado na Jane, se eu não me engano, no segundo livro. Até me interessa ler bastante por causa disso. Acho que talvez o segundo e o terceiro são dela. Eu sei que o pessoal não gosta muito dos outros livros. Eu não sei se é porque tira o foco do John. Porque o John era um personagem legal. Sabe? E aí vai pra outro personagem. Mas eu gosto do universo, em geral, então. É. A Jane, apesar de tudo, ela é uma personagem com um pouco de humor. Uhum. Mas talvez não tão bem humorada quanto o John. Porque uma das partes mais legais é o fato do John ser um personagem bem humorado. E ele... E é engraçado. Eu não conseguia deixar de pensar que ele era aquele velhinho bem humorado, velhinho piadista, sabe? É. Ele provavelmente é aquela pessoa que faz a piada do pavê também. É, então. Talvez. Mas... Grande chances. Grande chances. E tem também uma situação que eu acho bem comum também. Que quando ele chega, ele já faz um grupo de amigos. Que eles chamam de velharia, né? Os velharia. E são seis pessoas, se eu não me engano. Três homens, três mulheres. Eles acabam formando alguns casais ali. É uma pena que não quiseram traduzir o original. Porque o grupo original se chamava Old Farts. Ou seja, os peidos velhos. É. Isso me lembra também que quando eles ganham os corpos, eles têm os brain pals. Que são os cérebros internos. É tipo uma inteligência... É um computador implantado na cabeça. Eles são meio que ciborgues quase, né? E eles que dão nome. É tipo quando a gente dá o nome pro nosso assistente pessoal. Que seria ou então o Google Assistente, a Siri, a Cortana. E eles que dão os nomes, né? E como ativar. O que eu mais gostei foi o Satanás. Satanás! Tem outros, né? Tem outros que são meio que xingamento ou coisas assim. A maior parte é xingamento. Mas eu achei que o mais divertido foi o Satanás. Desses seis, apenas ele e mais dois sobrevivem, né? Que é a Jesse e o Harry. Que é o que ele articula pros dois irem trabalhar numa... Mais em pesquisas mesmo. Pra poder sair da linha de frente e diminuir o risco e a possibilidade deles morrerem, né? O Jon é uma pessoa que ele age muito bem sob pressão. Ele não é um líder bravo nem nada. E ele é um bom líder. Bravo no sentido de irritado, quer dizer... É, de simplesmente gritar com as pessoas. Ah, tá. É que bravo, eu não sabia se era no sentido de corajoso. Não, não, não. Ah, tá. E ele, com isso, ele consegue ir avançando na carreira militar. Tanto que quando eles lutam contra os consul, ele percebe que dando dois tiros rápidos, você consegue matar eles. No mesmo lugar, né? Isso. Porque um é pro escudo e o outro é realmente pra... Atingir. Atingir. Que tem um ponto em que eles são extremamente vulneráveis. As armas, a partir do Brain Paul, ela vai começando a pegar seus costumes. Ah, são adaptáveis. São adaptáveis. E você consegue personalizar. Daí ele fala assim, olha, agora só dá dois tiros assim. E ele informa os outros, fala assim, ah, dá dois tiros. E com isso, eles matam um monte de consul muito rápido. O que é muito difícil acontecer. E é importante, porque quando eles vão negociar com os consul, eles só aceitam negociar quando tem alguém que eles respeitam. E nesse caso, é o John. É, ele vai como representante por causa disso, né? Isso. É interessante. E aí, você recomenda o Guerra do Velho? Recomendo. Recomendo sim. Eu acho que, como você disse, é um ótimo livro introdutório pra um jovem adulto, pra um adolescente, que gosta de ficção científica, ou que não goste. Ou adulto que só quer ver uma coisa assim, leve, né? Sim. Vai se divertir. E também, se você leu Guerra do Velho e ainda não leu Tropas Estelares, leia. E você, você recomenda? Sim, eu recomendo. Recomendo bastante. Eu acho que faz parte dos grandes livros de aventura de ficção científica, digamos assim, sabe? É um livro de ficção científica mais dinâmico, mais baseado em ação. O Tropas Estelares é outro desses livros, na minha opinião. Tanto que o próprio Robert Highland sempre considerou que era um livro meio adolescente, que ele escreveu, tipo, de propósito. Assim como o Orson Scott Card, o... Foi o que eu pensei também. O Jogo do Exterminador, que é Ender's Game, né? Você vai achar, às vezes, o nome em inglês. Mas o Jogo do Exterminador também, eu acho que tem um conceito muito parecido. De ser um livro bem dinâmico, bem divertido. E que mexe mais, assim, com personagens mais jovens mesmo. Tem temas importantes, mas nenhum grande dilema filosófico, eu acho que esse tipo de coisa. O Tropas Estelares, ele tem até uma discussãozinha política, umas coisas assim, mas é tudo mais superficial e é mais centrado, assim, na guerra, no evento, na epsicidade do que tá acontecendo, sabe? Então, pra quem gosta disso, eu recomendo. Eu gosto muito. Então, eu gosto pra caramba. Outro também que eu acho que se encaixa bem, apesar de eu não ter lido, é o Joel Heddleman e o Guerra Sem Fim, ele é um livro que ficou muito tempo aqui pra ser lançado aqui no Brasil, foi lançado recentemente pela Aleph também, né? Todos esses, tirando o Jogo do Exterminador, são pela Aleph. É, exatamente. O Guerra Sem Fim do Joel Heddleman é a mesma ideia também, só que o Guerra Sem Fim, ele fala de uma guerra entre a humanidade e alienígenas, mas de um ponto de vista, assim, com uma discussão um pouco mais pacifista, falando sobre a inutilidade da guerra, no caso. E eu sei que esses três autores também são a grande inspiração, em geral, do John Scalzi. Ele fala isso em entrevistas, ele fala isso em todos os eventos que ele pode. Ele sempre cita os três, o Highland, o Orson Scott Card e o Joel Heddleman. Então, eu recomendo muito os três livros que você consegue achar em português. Então, com certeza, eu acho que você vai se divertir. Se você gostou do Garra do Velho também. E, leia Garra do Velho se você não lembra, que você vai gostar, provavelmente. Eu lembrei de um também aqui, que eu acho bem interessante, que fala sobre, não colonização, mas negociação entre diversas raças diferentes, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Também, a gente já fez um podcast sobre ele. Também é da Aleph. Meu Deus. Com certeza. Esse livro é fantástico. E acho que todos eles merecem muito. Ah, então vamos recomendar Duna também. Duna também é legal pra caramba. Não tem muito a ver, mas é ótimo. A questão científica é maravilhosa. Thaís, qual que vai ser o nosso próximo episódio? Nosso próximo episódio vai ser o conto Arautos da Guerra, do Antônio Augusto Schaftiel. Não sei se eu falei certo, mas... Do livro Crônicas da Tormenta, volume 1. A gente tá avançando. Um dia a gente termina. Um dia a gente acaba. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio da Guerra do Velho. Até a próxima. Até mais. Penso no dia em que visitei pela última vez o túmulo da minha mulher. E virei as costas para ela sem mágoa, pois sabia que o que ela era não estava dentro daquele buraco no chão. Entrei em uma nova vida e a reencontrei em uma mulher que era totalmente outra. Quando essa terminar, vou virar as costas para ela também, sem tristeza. Porque sei que ela espera por mim. Em outra vida. Uma vida diferente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.